Estamos agora nessa etapa tão importante da nossa campanha, aonde no próximo dia 7 do público nós vamos escolher o prefeito que vai cuidar da nossa cidade para os próximos quatro anos. E sem dúvida nenhuma, pela história do nosso candidato, pela história de serviços prestados dele, a nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país, sem dúvida nenhuma, pela história do que ele tem, uma história de vida livre, um homem que dedicou mais de 30 anos da sua vida pública a ajudar a melhorar a vida das pessoas, quando foi ministro da saúde, quando foi prefeito do seu povo, quando foi governador do nosso estado, quando foi senador da minha José Cé é segundo a luta nessa eleição, a pessoa mais preparada para enfrentar os grandes desafios que a nossa cidade tem, de gerar renda e emprego na nossa população, e nós temos um serviço social que possa mudar, desde nossa criança, ao nosso jovem, o mercado de trabalho, que é o nosso imposto, que precisa ser reconhecido por toda a nossa cidade. O Céreo é essa pessoa, uma pessoa que governa não só com seu equipe, mas governa ouvindo as entidades da população, governa, governa, ouvindo a população, governa ouvindo os da nossa comunicação. O Céreo tem assolado, figuras da estatura, da experiência, como o nosso prefeito do prefeito do prefeito Caçado, que fez um excelente trabalho na nossa cidade. Tanto ao seu tempo, a pessoa iniciada, tanto ao Céreo. O Céreo tem assolado, o senador do Céreo tem assolado, o governador Geraldo Alves, ele vai trabalhar como tem feito o prefeito do governador, e o governador, que vai passar junto com o governador, para que os justos possam fazer mais valor do coletivo na nossa cidade, como já foi anunciado, a futura linha do Céreo tem assolado, o governador que vai vir para toda essa região, como nós sabemos. É esse o trabalho conjunto, é essa associação, é essa solidariedade entre o prefeito e o governador e as entidades da nossa cidade, que nós vamos poder fazer um grande trabalho para melhorar a vida das pessoas que aqui vivem. Mas nós não queremos apenas o prefeito com essas aprendizinhas, não queremos apenas o prefeito com essa experiência e essa história. Nós precisamos de um jeito que tenha as mãos firmas, nós precisamos de um político que ouve no seu passado, e não essa gente que aí está, e está hoje sendo um rato do Supremo Tribunal Federal por conta dos erros que cometeu na vida pública. Nos 30 anos que o Céreo tem a vida pública, nos 30 anos que ele tem a vida política, nenhum sedão de sua família, é desse tipo de homem honrado, é desse tipo de brito sério que a nossa cidade merece e precisa, que use o risco de dinheiro público, o dinheiro do povo da menor maneira possível, para criar a creche, a escola, a escola pédica, o outro lado, a ânimo, a ânimo. Então, é isso que nós precisamos, juntar as duas coisas, a experiência, a sociedade, a parceria, os companheiros, mas, sobretudo, também utilizar a honra, a três, que é o que mais precisamos hoje na vida pública do nosso país e do Céreo pode oferecer a todos nós. Isso aí é agora. Nós vamos ganhando essa campanha sozinho. Ninguém ganha essa campanha sozinho. Nós estamos com o nosso prefeito Gilberto Gassar, com o nosso governador Jeropoldo, com o nosso senador, com os nossos candidatos aqui a virar dois, mas nós só vamos ganhar essa campanha. Se vocês acharem que hoje, que a gente não puder, em casa, no final de semana, na escola, no ponto de ônibus, no hospital, na creche, poder exatamente discutir e levar aquilo que o Céreo vai fazer com a nossa cidade. Só desse jeito nós vamos poder chegar lá, com a solidariedade, com o trabalho, com o suor, de cada homem e mulher que estão, para que a gente possa ter, para a nossa casa e a nossa cidade de São Paulo, o homem mais sério, competente, que vai poder nos fazer aquilo que a gente vai precisar, que é uma qualidade. Vamos aplaudir! Aplausos Então, gente, eu venho aqui, em nome da Associação da Campanha, do nosso fazer isso, em nome do nosso prefeito, do nosso senador, do nosso governador, em nome do artigo, em nome dos subprefeitos que aqui estão, em nome de toda a nossa militância, vamos usar a mão agora juntos, faça a sua, faça a sua alma, de segunda a segunda, vamos fazer essa luta. O que é a sua vida? É a luta dos homens sérios, das homens sérios, das homens sérios, dos homens honrados dessa cidade, que quer que a nossa cidade seja administrada a partir do primeiro janeiro do ano que vem, pelo nosso grande candidato, do Céreo. Irmãs Ferdas, todos juntos, para a vitória!